Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias Netflix do dia 11 de novembro. E antes que eu traga para vocês as estréias Netflix do dia, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Aproveitando, eu peço para que vocês também sempre comentem esse vídeo, porque com os comentários e likes vocês vão ajudar com a relevância do vídeo pelo YouTube. Só lembrando que essas datas de estréias foram divulgadas pela própria Netflix e a alteração das datas pode ocorrer no decorrer do mês. 11 de novembro estreia Now Air Boys, terceira temporada. O povo de Brumman está desaparecido. Agora, uma nova equipe de garotos e uma garota precisam descobrir por que eles estão vivendo em um mundo praticamente deserto. E terracos alienígenas, essas são as estréias Netflix do dia. Aproveitem e vão lá e confiram os dois vídeos com todos os lançamentos do mês de novembro pelo catálogo da Netflix. E se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui e digam tudo o que vocês acharam. E também, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho